Eu acho que foi The Carrier do Cinema, eu acho que foi O Boulevard do Crime, que é um filme francês, que é Jean-Louis Barlot, que foi um filme que eu vi muitas vezes, e que ele é meio um ódio à arte, de uma maneira geral. Ele faz uma declaração de amor aos artistas, e eu vi esse filme muitas vezes, quando eu estava na escola de teatro, vi depois, e esse filme, que tem a tradução de O Boulevard do Crime, ele é um filme que me faz ter um orgulho danado de pertencer à minha profissão. A como se tuto é?